o pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo de gta 5 online e galera é o seguinte trazer um glitzinho maroto aí duplicar carro com placas limpas funcionando no xbox one pc e ps4 beleza galera é galera do pc que viu eu falar que funciona o pc também funciona no pc beleza eu estou fazendo aqui no xbox one eu já gravei no ps4 vou gravar no xbox one esse aqui vai funcionar para todo mundo é aquele mesmo método de retirar o controle mas eu vou passar uns passos certinho para você diminuir pelo menos uns 50% ou 60% as chances de erro e no pc não vai dar para tirar o cabo porque não tem como tirar o cabo no pc mesmo se tira o jogo continua não dar aquela mensagem então a gente vai usar alt f4 beleza no lugar de eu tirar o cabo no pc eu vou dar alt f4 eu vou acelerar com w e apertar alt f4 tranquilo se você usar o controle no pc fica mais fácil mas porém aí mesmo assim você vai ter que usar o teclado apertando alt f4 no controle quem tem o ps fat que acho que o controle não tem aquela opção usb o que o cara vai fazer no 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 isso no ps4 o cara vai pegar vai pegar vai ficar no canto é vai fazer o mesmo esquema que eu vou fazer porém quando ele entrar o cara vai clicar com palitinho ali naquele botãozinho naquele buraquinho atrás de reset beleza isso para quem não tem é para quem não tem o cabo quem tem o cabo eu vou explicar agora o do cabo beleza para quem tem o cabo então vocês vão em configurações dispositivo controles método de comunicação e aqui ó usar cabo usb você deixa essa opção usar cabo usb marcada beleza que daí agora quando você tirar seu cabo é vai dar aquela mensagem de quando de reconectar controle então galera isso aqui é para quem tem os controle mais novo quem tem os controle velho geralmente ps4 fat vai ter que usar aquele esquema do palito de dente beleza então galera para esse glitch funcionar melhor melhorar a forma de funcionar você tem que entrar no carro e sair com o carro toda vez que o glitch está errado beleza você entra sai dirigindo o carro e volta para o caminhão e entra com o carro então a gente vai entrar aqui ó então molecada vocês vão entrar aqui no carro e vão se posicionar aqui na parte traseira do carro olhando para o lado do motorista ali e vocês vão apertar y ou triângulo no ps4 e segurar o botão de acelerar beleza assim que ela começou a andar eu já segurei o botão de acelerar e assim que eu ver e ela virando a chave eu tiro o cabo ó tirei o cabo vocês viram ali né bem na hora que ela virou ali eu tirei o cabo agora é só colocar o cabo novamente e ver ó eu respondei aqui fora vamos entrar lá no caminhão para a gente ver se bugou se tiver dois carros dentro já era galera glitch funcionando e aí ó bugou você só dá uma certinha aqui você só dá uma andadinha aqui para o carro sair de dentro um do outro beleza agora é só sair e trocar o armazenamento ali e já era galera bem fácil então só recapitulando vocês vão ficar ali naquela posição que eu mostrei para vocês aqui aí vocês vão apertar triângulo triângulo ou y né se tiver no xbox é y se tiver no ps4 é triângulo e segura o botão de acelerar assim que ela relou a mão no volante você tira o cabo do controle tranquilo e no pc no lugar de tirar o cabo vocês usam alt f4 tranquilo então aqui galera ó você vai sair para fora do caminhão e você vai na internet aí você vai lá na warstock né na internet warstock e agora aqui ó a gente vem aqui no espaço 2 e a gente vai colocar a oficina de veículos aqui oficina de veículos e armas beleza ó a última opção ok você vai ter que gastar quase um milhão aqui né mas porém você vai receber depois com a venda de dois carros então agora é chamar algum veículo ali uma fadio ou um led um led rh8 qualquer um eu vou chamar a fadio eu vou ver se eu tenho uma fadio aqui que eu lembro que eu destruí 6 fadio ah não vou ter que ligar para o seguro é a única vaga que eu tenho as fadio deixa eu ver se eu não tenho algum veículo em alguma garagem lembrando galera você pode pedir um veículo pelo mecânico ou também pode pedir pelo menu interação ali do motoclube alguma moto eu geralmente eu faço com fadio que é mais rápido tá eu tenho bastante fadio no seguro ali daqui a pouco a gente vai eu vou usar aquelas fadios do seguro vou encher meu motoclube beleza agora aqui ó eu vou ver onde que eu acho um carro aqui cara tem que ter um rh8 em algum lugar aqui não ou pelo menos uma carinha rebel vamos procurar aqui vamos ver aqui nessa popular 2 não não aqui também não tem vamos ver nessa outra aqui aqui ó uma fadio beleza vamos pegar essa fadio aqui eu tinha uma fadio sapiano lá na garagem então assim que ela chegou moleque é simples espera ela chegar né tem que esperar é bom o motoclube que ela é rápida ela chegou ali do lado então eu vou entrar aqui no caminhão e aqui é aquela parte que todo mundo sabe né bom quem tá assistindo glitch pela primeira vez não sabe mas a galera que tá acostumada a fazer esse glitch aí tá funcionando quase há duas semanas aí né aí ó você vai entrar no caminhão entrou no carro e aperta pra direita pra poder consertar veículo olha lembra que o meu tá com a placa azul feito isso moleque vocês vão pegar e vão vir aqui em placas e vai trocar a cor da placa aí trocou a placa saiu do veículo e saiu lá fora e eu já dupliquei um carro moleque então galera arrebenta no botão de like aí vamos ver se a galera do Xbox One representa no botão de like aí que eu trago vídeo no Xbox One dá sempre menos like que os vídeos do que eu trago no PS4 então vamos ver se a galera arrebenta no botão de like aí do Xbox One também a galera do PS4 também tá arrebenta aí também pra dar aquela moral pro canal porque o glitch é pra todos né só que eu tô gravando no One ah vou pedir pro meu seguro aqui eu vou pedir todas as minhas fagens ó eu já tenho um carro duplicado né galera então eu vou pegar vou devolver aquele veículo à garagem vou pedir no motoclube e vou solicitar asfágio pelo motoclube aqui lembrando galera que esses veículos estão lá na minha sede do motoclube então eu vou encher de suta minha sede também entendeu além de eu colocar suta nas garagens comuns eu vou colocar na sede também então feito isso pediu a fádio entra no carro aperta pra direita e troca a placa você pode trocar a placa pode trocar qualquer peça do carro assim que você trocou a peça do carro já é um carro duplicado é só você devolver ele na garagem e já é um carro duplicado ó vou trocar uma placa aqui vou colocar uma branca mesmo já era mais um carro duplicado galera já fiz dois carros já paguei a minha troca de compartimento ali né que era 950 925 não sei e ainda já sobrou uma grana vou aqui ó retorno o veículo à garagem e peço o outro pelo motoclube lembrando que você também pode buscar pode colocar o caminhão perto de uma garagem e ir lá e ficar tirando o carro da garagem e fazendo o mesmo esquema retirando o carro da garagem mas pelo motoclube aqui é muito mais rápido galera vou dar uma acelerada aqui e volto assim que eu terminar de duplicar todas essas fádios aí 4 ou 5 fádios que eu pedi ali e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O vídeo ajuda vocês Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais